Na manhã desta segunda-feira, dia 14, foram apresentadas na sede da Secretaria de Saúde as três médicas cubanas, Mercedes, Maylen e Mislatis, que fazem parte do programa do governo federal Mais Médicos que Irão Trabalhar em Jatai. Estiveram presentes na solenidade vários secretários municipais, vereadores, colaboradores da Secretaria de Saúde, imprensa e populares. Em sua fala, o secretário de Saúde, Hamilton Fernandes, explicou o objetivo do programa Mais Médicos e disse que a vinda destas médicas é mais um passo para a implantação do curso de medicina na cidade. A grande conquista ocorreu em outubro do ano passado, que foi a homologação do curso de medicina de Jatai. Então, Jatai foi agraciado pelo programa Mais Médicos, tá certo? da homologação do curso, tá certo? Então, tem alguns passos que precisam ser dados para que o curso realmente efetive em Jatai. Um dos itens é ter 20 equipes de saúde da família. Jatai nunca conseguiu, tá certo? 20 equipes de saúde da família. Nós tínhamos 16 equipes, na avaliação, 4 foram desqualificadas, então nos restaram 12 equipes. Então, através da cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez, tá certo? E nós iremos receber oito profissionais, sendo que três já chegou e cinco deverá chegar até o mês que vem. Então, esses profissionais são da cooperação internacional, são funcionários de Cuba, tá certo? Cedidos ao Brasil numa missão para trabalhar, tá certo? Nos municípios que não tem profissional disponível e também tornar possível a abertura de novos cursos de medicina. Jatai não iria receber médicos dessa cooperação, só está recebendo porque não conseguimos montar as 20 equipes de saúde da família. Então, isso aqui, na verdade, o programa Mais Médicos, ele não termina só com os médicos intercambistas. Essa cooperação internacional, ela era para ser duração de três anos, podendo ser prorrogada por mais três, porque a formação médica no Brasil são seis anos. Então, nós estamos recebendo elas aqui, dentro da, já é um dos passos para a estruturação e o início do curso de medicina já está aí. As médicas, hoje mesmo, começaram a atender a população nos postos de saúde da Vila Olavo e conjunto Rio Claro e Caique. Em Cuba, nós trabalhamos em medicina comunitária. A prevenção da saúde em Cuba é muito importante, muito importante porque sem prevenção não há saúde. Prevenção primeiro, atenção primária, depois atenção secundária. Quais são as expectativas aqui para o Brasil, aqui para Jatai? Bom, nossa expectativa é intercambiar as experiências de trabalho que temos, que temos em prevenção, com relação aos médicos e à saúde em Jatai. E contribuir a disminuir as doenças, as causas e os fatores de risco que atuam nessas doenças. Minhas expectativas aqui em Jatai é trocar experiências com outros colegas, trabalhar sobre os fatores de risco de as doenças para evitar que estas se liga a ser doenças graves e crônicas, fundamentalmente. Prevenção e promoção. Minhas expectativas para a Jatai estão encaminadas em ações de prevenção e promoção de saúde, fundamentalmente em doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, enfermidades cerebrovasculares, que sempre a medicina preventiva é muito melhor que a medicina curativa. O prefeito Humberto Machado deu as boas-vindas às médicas e apontou as melhorias feitas por sua administração na área da saúde, como a implantação da UTI, onde são investidos mensalmente cerca de 800 mil reais e as diversas unidades de saúde básicas feitas em diferentes bairros da cidade. Quanto custa os acidentes de trânsito e os assassinatos e os faqueamentos e as coisas? Porque muitos morrem, mas depois que ficou, né, já foi atendido na emergência e já passou uma semana, dez dias na UTI. Na UTI particular hoje está custando seis mil reais, na UTI particular. Na UTI particular, seis mil reais por dia está custando. E nós abrimos a primeira UTI pública aqui nesse sul-oeste goiano e o Ministério Público Rio Verde obrigou o Rio Verde a abrir uma. Porque falou assim, já está aí na conta, não é possível que o Rio Verde não dá. Mineiros não deu ainda a conta de ter uma UTI pública. Atendida em Jataí. Então nós tivemos aquela coragem de colocar esse homem aqui, ó, que é presidente do conselho, né, como chama o conselho? Estadual. É, ele é presidente do conselho do Cosemes, que é do estado de Goiás. E o atual ministro, Fioro, chamou ele também para fazer parte da chapa, né, antes de ele ser ministro. Presidente do conselho nacional também na área de Salguês. Isso aqui no Jataí, aqui o nosso secretário abriu, que todo mundo, às vezes, por aí, resolve criticá-lo, né, sendo que é um homem, que juntamente conosco, que tomamos as decisões de fazer investimentos. Passamos os investimentos, a prefeitura já está aí de 15% na saúde, está 23%, 24%, 25%. Aumentamos quase 10% de 240 milhões de reais, 24 milhões a mais por ano, 2 milhões a mais por mês na saúde do que era. Aquela história de tomar água no centro médico, lá com o lado de serato tomado, o que já aconteceu, o que a gente já me falou ano passado, de faltar lençol, de faltar remédio, de faltar comida, né, e hoje o secretário, o ex-secretário nos critica. Mas não teve peito, amigo, 4 anos teve fechada lá, que nós deixamos o país encaixotado, e o preávio do combo estava lá para desmontar. Mas custava 8 milhões por mês, 4 anos, 32 milhões. Cadê a coragem para fazer isso? Cadê a coragem para fazer investimentos? O prefeito destacou ainda os investimentos que ainda serão feitos, como a reforma do Hospital Regional, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, e a nova unidade básica, que está em fase final de construção no bairro Santo Antônio. O prefeito Humberto Machado já é uma conquista para a saúde aqui em Jatay? Já é uma conquista, são mais 3 profissionais na área de saúde de Jatay, serão de um total de 8 que virão do exterior. O Brasil, o governo federal detectou que tem deficiência de médicos no país, né, já está aí com deficiência de 8 médicos para atender a legislação, aí precisamos de mais 8 médicos, 3 já chegaram agora, 3 médicas, 5 virão agora nos próximos dias. E a gente tem todo um trabalho, né, para poder atender a demanda, a altura que a população merece. Essas frentes de serviços nossas na área de saúde para resolver os problemas são várias, né. Uma é abrir mais uma emergência, que é a UPA, né, abrir mais postos de saúde, como nós vamos abrir agora no bairro Santo Antônio, né, é também ampliar o nosso hospital municipal, o centro médico, a gente vai dar a ordem de serviço aí no aniversário da cidade, já vão colocar uma construtora para iniciar a ampliação do centro médico. E a outra, inaugurar o hospital regional Pateágua, o antigo hospital Ana Isabel, né, que vai abrir as portas aí com mais uns 60 leitos, com mais toda uma estrutura de atendimento na área de saúde. Mas esses 8 profissionais que virão do exterior, né, 3 já vão começar a trabalhar no dia de hoje, por isso a gente está fazendo aqui um evento de apresentação para a imprensa, para a sociedade jataiense dessas médicas que chegaram de Cuba, num programa do governo federal, para poder ofertar mais saúde ao povo brasileiro. E qual que é a previsão de duração da ampliação do centro médico municipal? A gente espera que no máximo um ano e meio, né, a gente espera que no final do ano que vem, meados do ano que vem, a gente esteja entregando essa obra pronta, a obra um ano, mas até que equipe, até que funcione, até que tenha as licenças todas aí, depois no final, para tiver tudo pronto, equipamentos ligados, tem toda uma vistoria, tudo para aquilo funcionar, a gente espera que no segundo semestre do ano que vem, um ano e pouquinho, a gente esteja entregando essa ampliação. As médicas cubanas já começaram a jornada de atendimento em Jataí, mas cinco médicos já estão a caminho.